E aí, Elisa, o que é que acontece? A gente entra aí no próximo tipo de números, que são os números que eu chamei de números matemáticos. E aí a brincadeira começa. O que seriam esses números matemáticos? Você sabe contar até 60, ou seja, que você sabe contar até 69. Só que aí, a lógica do número, ela volta a ser uma operação matemática. Quer dizer, ela continua sendo. Por quê? Quando a gente fala 21, é 20 mais 1. 22, 20 mais 2. A questão é que a gente vai falar, para falar 70, não existe o número 70 na França. Existe na Bélgica, na Suíça, no Canadá, eu posso falar 70. Mas na França, especificamente, eu não tenho esse som 70. Eu vou falar 60, 10. É como se eu continuasse aquela conta. Então, 60 mais 10, você concorda comigo que dá 70? 60, 10. Só que eu não preciso falar o mais, tá? Então, fica 60, 10, para falar 70. Então, 60, a gente fala soçante. 70, a gente fala soçandis. Segura essa informação que eu já vou voltar nele. Agora, por que é que chama números matemáticos? Porque 80 e 90, eu vou fazer uma outra operação. Que é uma operação essa, sim, que não é a habitual em português. Em português, as nossas operações são sempre de soma. 10 e 7, 17. 20 e 1, 21. E por aí vai, né? 20 mais 2, 22. Então, por aí, aqui em francês, o 80, na França, tá? O 80 e o 90, eu vou fazer uma operação de multiplicação. O 80, 4 vezes 20, dá 80. Você concorda comigo? 4 vezes 20, 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, igual a 80. Então, eu vou falar 4, 20. 4, 20. Sem o multiplicado no meio, tá? 4, 20, quando eu falo, 4, 20 significa 80. Mas o que eu quero que você perceba é que quando você pensa nos números em português, você não pensa na operação matemática. Você aprendeu aquele som. E quando alguém te fala 17, você não pensa 10 mais 7. Você simplesmente visualiza aquele 1 e 7, né? A mesma coisa acontece aqui. Os franceses não aprendem a operação matemática. Eles não aprendem lá atrás que 4 vezes 20 é igual a 80. Eles aprendem o som. 80, 80, 80, 80, 4, 20, 4, 20, 4, 20, 4, 20. Como se 4, 20 fosse simplesmente 80. Então, eu não quero que você se aflija pensando, meu Deus, eu sou ruim em matemática e eu não vou conseguir falar esses números. Basta que você entenda o som. 80, 80, significa 80. E o 90, olha que legal. Um dia, imaginei que nunca conseguiria e hoje tá fácil, tá vendo? Esse comentário é o que faz valer a pena. Porque as pessoas complicam, nós ficam querendo que você aprenda a operação matemática. Eu não quero que você aprenda a operação matemática. Eu quero que você perceba que em português nós fazemos a mesma coisa e que você aprendeu o som e não aprendeu a operação em si. Próximo número é o 90. E aí, esse fica mais esquisito ainda. Por que 90 é 4, 20, 10? Por quê? Porque a gente faz 4 vezes 20 mais 10. 4 vezes 20, 80. Mais 10, 90. Concorda comigo? Então, 90, 90 significa 90. Atenção aqui a uma coisa importante. Na Suíça, os números são diferentes. Na Bélgica, os números também são diferentes. O mais complicado, vamos falar assim, é na França, que é isso que eu tô te mostrando. Nos outros países, a gente fala 70, 80 ou 80 e 90. Agora, tem um país, que é a Bélgica, que fala 70, 80, 90. Me pergunte por que que eu não sei. É assim, só sei que é assim. E agora, se você aprende a lógica da França, você pode usar isso em qualquer lugar. Se você não quiser aprender assim, se quiser aprender 70, 80, 90, tudo bem. As pessoas vão te entender, mas eles simplesmente vão achar que você aprendeu a falar francês em algum outro país. Não tem problema. Mas eu tô te mostrando o mais difícil, porque você é capaz. O mais difícil no sentido de que é o que mais assusta as pessoas. Mas não é difícil, porque você não vai aprender a operação matemática, você vai aprender o som. 60, 70, 60, 70, 80, 90. O que você precisa? Se você sabe contar até 69, que eu te mostrei antes, né? 61, 62, 63, 64. Tô contando aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. 64, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69. Imagina que você não vai parar de contar. Você vai continuar. Você vai falando 69, 69, 60 e 10. Como se você tivesse esquecido que você tem que mudar. É isso que você vai fazer. 70, 61, 62, 63. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu nos números simples, a gente vai continuar aplicando aqui. 61, 62. Aí vai falar 69, 60 e 10, 61, 62. E é assim que a gente conta. De 60 a 79. Você vai usar a mesma lógica. De 60 a 79, eu simplesmente pego o número 60 e continuo contando. 69, 60 e 10, 61, 69. Em francês fica. Do 69 em diante, tá? 69, 60 e 10, 71. Tem o E de novo. 62, 63, 64, 65, 66. Deixa eu mudar aqui o slide. 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 78, 78, 79, 60 e 19. Daria 79. E aí, a gente chega no nosso 80. Nada mais, nada menos do que o nosso queridinho. 80. 80. Vocês viram? Pensa pelo som. Não pensa em operação matemática. Esquece que você tem que parar de contar. Continua contando e vai dar tudo certo. Aí, 80. A gente tem 80. Então, 80 a gente falou que era 80. E eu vou fazer a mesma coisa para chegar até o 99. Eu vou simplesmente continuar contando. Como fica? Fica. 80, 81. Aqui ele não tem o E, tá? É um pequeno detalhe. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Que é 89, que é 89, que é 89, continua. Ao invés de eu parar, eu vou depois do 9 continuar. 80, 10. Deu 90. E continuo contando. 80, 11. 80, 12. 80, 13. 80, 14. 90, 95, 96, 96, 97, 98, 98, 99. O que é que eu quero que você retenha? Se você sabe contar de 1 a 19, e se você conhece os números 60 e 80, você sabe automaticamente contar 99. Percebeu? Percebeu? Depois do 99, depois do 99, 99, a gente pula 100, 100, 100. E aí, a vida fica mais fácil. Porque basta você repetir o mesmo progresso, o mesmo processo. 101, 102, 103, 104, 105. Então, pra seguir contando, 100, 101, 102, 103, 104, né? Eu vou contar desta forma, peraí, que eu fico besteira. Pronto. Aí, 200, 200, 300, 300, e aí, por aí vai. Se você sabe contar até 99, você sabe contar praticamente até o infinito. Só saber aqui, esses pequenos números a mais que eu coloquei. 100, a gente fala 100. Aí, eu vou falando 200, 300, 500, 600, 700, aí até chegar em 900, 900, depois do 900, 1.000. Mesma história, 2.000, 3.000, 100.000, 10.000, 100.000, 999.000, 999.000. Depois temos 1.000. 1.000.000. E, por último, eu poderia ter continuado, mas eu coloquei 1.000.000, que seria 1.000.000. Então, aí, você já entendeu a lógica dos números em francês.